Uma linguaruda do satanás metida a crente, ela disse, vou dar a chance, viu filha, viu filha de satanás metida a crente. O pastor Silas Malafaia enlouqueceu de vez. Dessa vez, ele soltou o verbo e meteu a boca para atacar Michele, usando xingamentos pesados e descendo a lenha com críticas afiadas. Mas a treta não parou por aí. Além dele, temos o Antony de Paula, ex-pastor, ex-bolsonarista, que decidiu virar a casaca e agora estar defendendo o Lula com unhas e dentes. E para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, outro bolsonarista de peso, que antes o apoiava, agora também está no time lulista. Será que é o início de uma onda de desertores do bolsonarismo? Não perca essa polêmica quente e explosiva. Bora ver o vídeo e conferir toda a reviravolta. Mais um vídeo para todos vocês. E é claro, se você não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e participe de um sorteio de mil reais. Assim que nós chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou sortear para um de vocês. Basta se inscrever aqui, deixar o joinha no vídeo e deixar um comentário. E é claro, amados, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu tenho um recado muito especial para você que está desempregado, precisando de dinheiro, de um salário, de um trabalho e é claro, de uma renda extra. Eu tenho vagas para você e você pode começar a trabalhar hoje aqui mesmo na internet. O Douglas, que é tetraprédico, é impossibilitado de trabalhar fora por causa da dificuldade física dele. Porém, ele já está tendo resultados surpreendentes com esse trabalho, apenas com o celular e com a internet. A Tayhane também, que acabou de aproveitar essa oportunidade, já está tendo resultados surpreendentes. Já ganhou mais de 1.400 reais na primeira semana e já foi fazer a compra do mês com a renda que ela ganhou aqui da internet. Então, se você quer também ganhar dinheiro, trabalhar pela internet, apenas com o celular e com a internet, assista no final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas necessárias. Já foi-se o tempo em que Silas Malafaia discutia com Pablo Marçal, xingava Pablo Marçal, descia a lenha em Pablo Marçal e também em outros pastores. Desta vez, o alvo foi Michel. E você não vai acreditar no que ele soltou. Ele não só atacou, mas desceu a lenha sem dó, causando um alvoroço daqueles. Está cada dia mais claro que o pastor perdeu a compostura e está se tornando alguém agressivo que, por causa de qualquer coisinha, perde o juízo e xinga sem freio. Isso é comportamento de um pastor? Será que Silas Malafaia ainda está em sã consciência? Bora ver esse vídeo. Uma linguaruda do satanás metida a crente? Ela disse... Pastor Malafaia é milionário, se locopleta com dinheiro da igreja. Tem até avião. Eu não tenho avião nenhum meu. Não tem nada no meu nome. Não é nenhum avião. É pra usar, não é pra minha família. Tem um avião lá, mas o avião não é pra eu usar, porque não é meu. O avião só usa pro ministério. Aí a linguaruda do diabo... Vou dar a chance, viu filha? Viu filha de satanás metida a crente? Vou te dar a chance. Pra você provar o que você falou no chuseiro. É assim que eu faço. Porque saiu na veja. Então não é o que falam. É quem fala e como você tá falando. Eu já fiz uns três pedi arrego. Felipe Neto. Poeixá. E outros. Vou pé de arrego e gravo um vídeo retirando ou eu vou até o final. Não tem colher de chá. Sabe por quê? Porque se eu não falar nada, eu tô dizendo pros membros da igreja que essa pessoa tá com a verdade. Peraí só um minuto, só um minuto. Presta atenção no que que ele falou. Linguaruda do satanás metida a crente. Ele tava na igreja. Escuta o áudio. Michelle! Uma linguaruda do satanás metida a crente? Ela disse... Pastor Malafaia é milionário, se locopleta com dinheiro da igreja. Tem até avião. Eu não tenho avião nenhum meu. Não tem nada no meu nome. Não é nenhum avião. É pra usar, não é pra minha família. Tem um avião lá, mas o avião não é pra eu usar, porque não é meu. O avião só usa pro ministério. Aí a linguaruda do diabo... Michelle! Vou dar a chance, viu filha? Viu filha de satanás metida a crente? Vou te dar a chance. Pra você provar o que você falou lá, José. Assim que eu faço. Porque saiu na veja. Lafaia chama Michelle de linguaruda do satanás metida a crente. Ele fala que o avião não é dele. O avião é para o ministério. E de quem é esse tal de ministério, Silas Malafaia? Se não é seu. De quem é as empresas do tal ministério? De quem é as igrejas? O CNPJ tá no nome de quem? Se não é no seu nome. Todo o dinheiro que entra nessas empresas, nessas gaiolas, vai pra onde, Silas Malafaia? Tua sorte é que no Brasil não tem investigação nas igrejas, nas empresas. Porque se não, você estaria no xilindró. E agora acabou o amor do Silas Malafaia com a Michelle e com o Bolsonaro. Mas deixa aqui nos comentários qual a tua opinião. É, meus amigos, você pode até discordar de mim. Mas eu acredito que essa atitude não é atitude de um líder religioso. E nem mesmo de um pastor. A Bíblia diz bem claro que um líder deve ter temperança. Deve ser tardio em falar. E jamais deve ser irado. Então, Silas, por favor, você está fazendo os evangélicos passar vergonha. E quem diria? O Tony de Paula, um ex-bolsonarista raiz, parece que deu uma guinada inesperada e agora está do lado de Lula. Sim, o antigo defensor Ferreiro de Bolsonaro agora está se alinhando com a esquerda. Será que foi um caso de virar a casaca? Ou há algo mais por trás dessa transformação? Bora ver comigo. Está aqui o nosso querido deputado, o Tony de Paula. Presidente Lula. Em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe. Nós só temos um dono. E esse dono é Jesus. Viva a música gospel e viva principalmente aquele que a inspira, o Espírito Santo. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ele em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Povo abençoado do Brasil, só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado, o Tony de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Tony falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090 barra 23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Góspel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar a casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de O Tony. O Tony, não fala uma asneira dessa, não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea, que ninguém pode mudar o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, ô Tony. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica, política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu. Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto. Ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003, foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica, CNBB, e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o Código. Não foi Lula que mudou. Foi mudado. Dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa afiada é essa, Tony? Tem vídeos recentes seus chamando Lula de ladrão, metendo o pau na corrupção do PT, esculhambando o que está acontecendo, Tony. Para um discurso absurdo e errado como esse, não é possível. E se você achou que só foi o Otton de Paula, veja esse outro bolsonarista famoso que trocou de lado. Pois é, de facção ela entende bem. O tio, miliciano. A mãe, estelionatária. A avó, traficante. Ou seja, a Micheque Bolsonaro tem uma facção na sua própria família. Não é isso? Além disso, está lavando o dinheiro, ao que tudo indica, para as rachadinhas da família Bolsonaro. Do Queiroz, do nosso amigo Flavinho, Carluxo. Essa é a Micheque Bolsonaro que veio aqui falar abobrinha. Dizendo que quando o PT administra, temos fome. Justamente enquanto o presidente Bolsonaro, o marido dela, administrava o nosso país, nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Com o presidente Lula, reduziu em 85% a quantidade das pessoas que passam fome no nosso país. Engraçado, em Santa Catarina, 30 prefeitos cassados, todos bolsonaristas, todos da extrema direita. Em Bagé, tivemos tiroteio, tivemos homicídios, tivemos prisões de assessor da prefeitura e assessor de vereador, todos da extrema direita, inclusive, uma candidata vereadora traficante, e que tudo indica, está envolvida com o homicídio da pessoa que atirou, quer dizer, saiu matéria no Fantástico, tudo do PL, tudo do partido do Bolsonaro. Vergonha nacional. Aí não é problema. É assim que faz o criminoso para tentar apagar as suas digitais dos crimes que comete. Ou não. Ou agora a gente vai dizer que tudo isso que eu narrei aqui não aconteceu. Não temos 30 prefeitos cassados em Santa Catarina por corrupção, todos bolsonaristas. Não temos 173 milhões de reais desviados aqui da saúde de Porto Alegre, do prefeito Sebastião Melo. Não temos 60 milhões de reais desviados da educação durante a administração do prefeito Sebastião Melo. Temos ou não temos? Tô falando a verdade ou tô mentindo? E a Michele, tinha familiares envolvidos em crimes ou não tinha? Os familiares foram presos ou não foram? Que moral que a Michele tem de vir aqui fazer esse tipo de acusação durante um processo eleitoral? Alguém pode me responder? Aí vem muitos dizer aqui que não, Silas Malafaia e a eleição de São Paulo, tudo que aconteceu não dividiu a direita. Amados, realmente rachou a direita. A situação é explosiva e agora vemos bolsonarista virando a casaca, migrando para o outro lado. Tudo isso está acontecendo por conta das atitudes covardes de Malafaia contra Pablo Marçal e pela indecisão de Bolsonaro, que preferiu ficar em cima do muro ao invés de apoiar Marçal. Agora São Paulo corre o risco de cair na mão de Boulos e da esquerda e isso foi o que revoltou profundamente a base bolsonarista e deixou a direita indignada. Muitos estão desertando e indo para o lado do Lula, o que é uma verdadeira vergonha. Esta eleição em São Paulo expôs a palhaçada desses falsos líderes que se dizia fortes e inabaláveis. A verdade veio à tona e o povo de direita está vendo que esses líderes não passam de marionetes, prontos para abandonar tudo em troca de interesses próprios. É um verdadeiro show de hipocrisia é um alerta para aqueles que ainda acreditam nesses heróis de fachada. O próprio Silas Malafaia está descartando Bolsonaro por causa de Tarcísio, por causa das alianças que eu já disse aqui em diversos vídeos. Tem alianças, tem algo obscuro por trás, tem isso por trás, tem muito disso por trás. Não adianta se enganar achando que é apenas acordos políticos. Não! Tem grana, muita grana por trás de tudo isso. E agora eu quero saber de vocês, diante de tudo isso, será que ainda dá para confiar nesses líderes que se dizem defensores dos valores da direita? Será que Silas Malafaia e Bolsonaro estão mesmo do lado do povo ou estão apenas jogando conforme seus próprios interesses? Com a direita rachada e a esquerda se fortalecendo, onde você se posiciona nessa confusão? Deixe seu comentário abaixo e diga o que você pensa sobre essa verdadeira bagunça? A sua opinião é fundamental. Deus abençoe você que assistiu este vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o joinha e agora no final desse vídeo eu tenho algo especial para você. Veja, se você chegou até aqui, com certeza você está precisando de ganhar dinheiro. Você já pensou em ter um salário com apenas um celular e a conexão da internet? Ganhar uma renda extra de R$2 mil por semana ou até mesmo R$10 mil por mês? Isso dependendo somente de você. se você acha que isso não é para você deixa eu te apresentar o depoimento desse rapaz. Ele é tetaprédico, acreditou no nosso trabalho e está conquistando resultados impressionantes trabalhando aqui na internet. Se ele conseguiu, por que você não conseguiria? Veja. eu sou deficiente, tenho até propriedia e eu trabalho com o projeto do tom desse jeito. Eu vou mostrar para vocês agora que eu não mexo com as mãos, o máximo que eu mexo é com essa aqui, para poder mexer com a cadeira e eu trabalho assim, com esse óculos que eu vou te mostrar aqui de perto agora esse aparelho do meu lado. Esse aparelho se chama Colibri. Ele está mandando um mouse aqui no meu celular onde eu preciso clicar com as coisas, eu dou uma piscada com os olhos ou com o olho direito ou com a boca. Se você quer saber como isso é possível, clique no primeiro link fixado no comentário. Você vai entrar em contato diretamente com nosso irmão Tom Dimas e ele está pronto para te passar tudo o que você precisa saber para começar ainda hoje a ganhar dinheiro aqui na internet. Entre em contato e descubra como ter essa rentabilidade trabalhando online.